A programação da Sexta-feira Santa nas igrejas católicas é intensa. O repórter João Petri tem as informações direto da Praça da Catedral. Olá, boa tarde. Hoje, Sexta-feira Santa, para a Igreja Católica, é o único dia que não tem missa, mas sim a celebração logo mais às três horas da tarde, com a adoração à Santa Cruz e celebração de Jesus morto. No sábado, santo, a Vigília Pascal, às oito horas da noite, onde, além da Eucaristia, muitos adultos serão batizados nas paróquias aqui da Arquidiocese de Maringá. No domingo de Páscoa, aqui na Catedral, teremos quatro horários de missas. O primeiro, às nove horas da manhã, depois meio-dia, seis horas da tarde e às sete e meia da noite. Então, esta é a programação de sexta, sábado e domingo de Páscoa. Jeová Petri, para o Tribuna da Massa.